A Mata Atlântica é composta por um conjunto de fisionomias e formações florestais, com estruturas e interações ecológicas distintas em cada região. Ela está na faixa de transição com os mais importantes biomas do Brasil. Seu clima predominante é o tropical úmido, e é na Mata Atlântica que se encontra sete das nove maiores bacias hidrográficas do país, além de uma rica biodiversidade em flora e fauna. No entanto, graças à intensa exploração humana, atualmente restam apenas cerca de 5% da floresta original de Mata Atlântica. Que tal sabermos mais sobre a Mata Atlântica e o que podemos fazer para resgatar este bioma tão ameaçado? O Eco Ideias começa agora! Fomos até São Vicente, no litoral paulista, conversar com o pesquisador Davis Sansolo, que nos conta mais sobre a ação humana na Mata Atlântica. Professor Davis, o que tem ameaçado a Mata Atlântica? Olha, historicamente, o domínio da Mata Atlântica tem sido ocupado porque foi a região onde foi o início da colonização brasileira. É onde está a maior parte da população. O domínio da Mata Atlântica foi ocupado, sobretudo, porque os portugueses alocaram portos ao longo da costa brasileira, de forma a trazer todos os produtos que eram explorados do interior para a costa e da costa, então, eram levados para a metrópole. Então, a partir daí, toda essa região que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, em torno, aproximadamente, de 1 milhão de quilômetros quadrados, passou a ser ocupada de forma intensa. É onde estão as principais capitais brasileiras, as principais cidades e, portanto, é onde habita a maior parte da população brasileira. Portanto, esse convívio entre população e floresta é um convívio que não tem sido harmonioso. Essa forma de se organizar no país, no território, não considerou a floresta como um bem importante a se conviver de forma harmônica. Nessa perda da floresta, nós perdemos muitas espécies de fauna e flora que seriam também muito importantes para ajudar até a humanidade. Não tenho dúvida. Toda a biodiversidade que a gente tem na Mata Atlântica é extremamente diversa em todos os extratos de vida, desde micro-organismos que a gente não conhece até a megafauna, que são mamíferos. A gente tem muito pouco conhecimento ainda, tanto no nível das espécies como na relação entre elas. E para que a gente possa garantir que no futuro a gente possa, inclusive, usufruir dos benefícios da existência desses seres, a gente precisa conhecê-los. E a gente tem mais uma coisa que é importante, que muito pouco é contabilizado nessa perda. A Mata Atlântica, ela dá estabilidade para os solos, ela garante com essa estabilidade que a água possa penetrar no solo, penetrar nos lençóis freáticos e garante um equilíbrio ecodinâmico. Sem a Mata Atlântica, isso se perde, os rios são assoreados e as águas também deixam de nos fornecer esses serviços que a gente tem graças à existência da floresta sobre um ambiente extremamente sensível. E no meio de tantas espécies ameaçadas, como que o mico-leão foi escolhido como símbolo da luta contra a devastação da Mata Atlântica? Na realidade, a origem da luta pela conservação do mico-leão-dourado se deu na década de 70, começou na década de 60 com um importante primatólogo, depois, numa relação entre o antigo IBDF atual, IBAMA, com a FEEMA, no Rio de Janeiro, houve um convênio em que, a partir das ideias desse primatólogo, se resolveu, então, garantir a proteção de uma área que permitisse que essa espécie poder se reproduzir e chegar a um número mínimo de em torno de 2 mil indivíduos para que se garanta que ela não venha a se extinguir. O que acontece? Se a gente preserva uma espécie como o mico-leão-dourado, que tem uma demanda por território muito grande, a gente acaba protegendo muitas outras espécies, acaba protegendo um ambiente muito maior. Então, a força do mico-leão-dourado não está só na conservação da espécie dele, por isso é que ele é considerado uma espécie bandeira. Ele é uma espécie que se tornou a imagem da conservação da Mata Atlântica, sobretudo na região lá do Poço das Antas. E as populações humanas, elas não apenas exploram a floresta, né? Muitas dependem da floresta para sobreviver e vivem na floresta. Como que fica a situação dessas sociedades numa época em que a floresta é cada vez mais ameaçada, professor? Então, populações que são consideradas populações tradicionais, como caissaras, quilombolas, indígenas, pescadores, e que habitam esse domínio da Mata Atlântica há muito tempo, aprenderam a conviver com a floresta e usufruir dos benefícios dessa floresta, que historicamente causaram muito pouco impacto. No entanto, o modo de vida deles, se for adicionado aos problemas que a nossa sociedade ocidental vem trazendo para esse ambiente, não tenho dúvida que é uma soma de impactos que podem agravar o problema da Mata Atlântica. No entanto, eles têm o direito de conviver ainda com esse ambiente. É importante que sejam pactuadas ações com essas populações de forma que seja possível a conservação e a convivência com essa população. Boa parte dessa população hoje habita áreas protegidas ou em torno de áreas protegidas. Em alguns momentos, em algumas vezes, tem sido motivo de conflito a relação entre a proteção da natureza e a convivência com essas populações tradicionais. No entanto, essa relação vem evoluindo, historicamente vem melhorando a relação entre a política de conservação da Mata Atlântica e o convívio com as populações tradicionais. O Estado passou a compreender que essas populações podem e devem ser parceiras da conservação. Portanto, eu penso que vem havendo um processo de amadurecimento dessa relação entre a convivência da política de conservação com as populações tradicionais que habitam o domínio da Mata Atlântica. Depois do intervalo, saberemos mais sobre o que tem ameaçado a fauna que depende da Mata Atlântica para sobreviver e também como os caracóis atuam como indicadores biológicos dentro deste ecossistema. O Eco Ideias volta já! A pesquisadora da Unesp, Iracy Pécora, do Campus Experimental de São Vicente, tem em suas pesquisas, animais da Mata Atlântica. Professor Iracy, como está a situação da fauna na Mata Atlântica e quais são as espécies mais ameaçadas? Essa é uma resposta difícil de dar porque nós temos poucos estudos conclusivos a esse respeito. Mas podemos dizer que as espécies ou grupos de espécies mais ameaçadas são as aves e os mamíferos por conta do tráfico, por conta da caça, da exploração desses recursos como fonte de renda. E temos também como ameaça os anfíbios que são muito ameaçados, mas aí por conta da alteração do meio ambiente. Os anfíbios utilizam como forma de reprodução, eles precisam da água para a reprodução e nas coleções de água temos sempre a associação da proliferação dos mosquitos, principalmente da dengue. Então, por conta disso, os alagadiços, as poças, elas estão sendo drenadas e aterradas. E com isso os anfíbios estão sofrendo bastante. Então, a alteração do ambiente é uma forma de ameaça às espécies da Mata Atlântica. Não só da Mata Atlântica, de qualquer idioma que a gente vai estudar. E no caso especificamente da Mata Atlântica, a situação é bem grave porque boa parte, quase a metade das nossas espécies, são endêmicas. Isso quer dizer, são típicas aqui da nossa região. Então, com isso, a perda de uma espécie é a perda da biodiversidade nossa. Então, é uma ameaça muito séria, que deve ser encarada de uma forma mais efetiva pelo nosso governo e pela população em geral. E aí eu acho que o nosso papel enquanto universidade inclui a educação ambiental. Através da educação ambiental, a gente consegue explicar para a população em geral o que pode, o que não pode ser feito e a importância da manutenção dos ecossistemas. E, professora Iracinha, a senhora vem desenvolvendo pesquisas com caracóis, né? Qual a importância deles como bioindicadores do ecossistema Mata Atlântica? Os caracóis, juntamente com as lesmas, né? Que são gastrópodes terrestres, eles são animais bioindicadores porque eles vivem no solo, principalmente, né? Na parte, na forragem, né? Que fica no chão. As folhas caem, as flores, os frutos. E aí eles são consumidores desses vegetais, né? Nós não sabemos ao certo tudo que serve de alimento para muitas espécies. Nós sabemos muito pouco ainda sobre vários animais. E um dos meus anseios de estudar os caracóis da Mata Atlântica é baseado justamente nisso, que a gente sabe muito pouco sobre eles. Mas, mais ou menos, a gente pode fazer uma analogia do que eles se alimentam e do que eles podem fazer pelo ambiente por conta da rádula, que é uma espécie de... como se fosse um... Os dentes. Como se fossem os dentes deles. Não são dentes, mas como se fossem dentes. E aqueles que têm a rádula mais forte, mais bem formada, mais rígida, esses vão ser animais que provavelmente raspam pedras para tirar musgo, né? Podem cortar pedacinhos de madeira para poder se alimentar, né? E eles são animais que poderíamos, assim, de uma maneira mais popular, poderíamos dizer que eles são recicladores, né? Que eles vão fazer com que a matéria orgânica que está depositada sobre o solo vai ser novamente incorporada, né? Então, eles favorecem o ciclo natural. Isso, favorecem o ciclo natural. Então, eles são chamados, nem todos, mas o que eu estudo mais profundamente, que é do gênero megalobulimus, eles são popularmente conhecidos como aruás, eles são espécies guarda-chuva da Mata Atlântica. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente conseguir preservar o ambiente para o desenvolvimento dessa espécie, nós vamos estar preservando o ambiente para outras espécies, porque uma espécie guarda-chuva é uma espécie que precisa de um ambiente extenso para sobreviver, né? Então, se você consegue mantê-lo presente naquele ecossistema, você consegue preservar o ambiente para outros, né? Eu fiz um trabalho sobre a população, a distribuição populacional dessa espécie aqui na Ilha Porchat, aqui de São Vicente, e de uma forma muito interessante, para a gente fazer a contagem, a gente delimita uma área e marca os caracóis que a gente vai encontrando e depois, num outro dia, 15 dias depois, a gente captura novamente e vê se a gente encontra esses animais que a gente marcou. A gente não encontrou novamente. Era muito difícil a gente fazer a recaptura, ou seja, encontrar o mesmo animal. A gente encontrava outro caracol, mas aquele identificado era difícil de ver. A gente encontrava sempre mais ou menos o mesmo número de animais naquele quadrado. Mas os mesmos caracóis eram bem difíceis de encontrar. Então, eles têm realmente uma movimentação devagar e sempre, né? Eles se movimentam pelo espaço que eles ocupam do ambiente e realmente eles servem por isso como guarda-chuva, porque eles vão ocupar esse espaço e ver, não, né? Mas vão conseguir sobreviver se o ambiente estiver preservado. Os caracóis na Mata Atlântica e, principalmente, o megalobulimos paranaguenses aqui na nossa região, eles precisam ser preservados, precisam ser valorizados. A educação ambiental precisa ser feita para que a gente, e outras ações, né? Mas entre as quais a universidade pode participar com isso, para que a espécie seja preservada e outras, junto com ela, também. Depois do intervalo, conheceremos mais sobre a importância do turismo para a preservação ambiental. O Eco Ideias volta já! Voltamos a conversar com o pesquisador David Sansolo, que nos conta sobre como o turismo pode influenciar e ajudar a preservar o meio ambiente. Professor Davis, como que o turismo pode ajudar a preservar a Mata Atlântica ou prejudicar? Bom, turismo, como qualquer atividade econômica, tem um potencial de impacto importante. Ele transforma os lugares, como, por exemplo, as segundas residências, né? Que são casas de pessoas que usufruem de lugares turísticos nos seus períodos de férias e, portanto, compram casas, edifícios. Os hotéis, os restaurantes que são estabelecidos em áreas cuja beleza natural atraem pessoas, na medida em que a beleza natural é um valor que a sociedade hoje passou a valorizar, a ter, né? Então, a construção de hotéis, a busca por casas de veraneio ajudam a desmatar a floresta também. Sem dúvida. Restingas, mangues, florestas são ecossistemas extremamente ameaçados, são ecossistemas bastante sensíveis e é onde o turismo cada vez mais vem se implementando. Se a gente pegar, por exemplo, do Rio Grande do Sul até praticamente o Espírito Santo, a gente tem uma orla bastante ocupada por segundas residências, também por hotéis, restaurantes, mas, sobretudo, urbanizada por segundas residências. Então, a gente tem uma Mata Atlântica alterada. Depois, a região Nordeste toda foi urbanizada, a orla da região Nordeste tem sido urbanizada por grandes empreendimentos hoteleiros, né? Grandes resortes e que, portanto, vem alterando toda essa região. No entanto, existe uma contradição aí, porque o turismo necessita de uma natureza íntegra. Quem é que gosta de tomar banho num mar poluído? Quem é que gosta de tomar banho numa cachoeira poluída? Quem é que quer tomar água que não seja pura? A gente sabe, por exemplo, que os turistas estrangeiros têm muito medo de vir ao Brasil com medo de contaminação da água. Portanto, a degradação do ambiente é um fator que prejudica o turismo. Portanto, o turismo também deve assumir essa responsabilidade de conservar, porque faz parte da sua própria atividade a garantia da integridade da natureza. Então, se a gente tem, por um lado, um potencial grande de impacto que o turismo causa, por outro lado, ele também deve empreender ações para conservar a Mata Atlântica, o domínio da Mata Atlântica, de forma que ele receba os benefícios dessa conservação. E como suas pesquisas têm buscado analisar e apontar soluções para a preservação da Mata Atlântica? Bom, eu tenho trabalhado com áreas protegidas, como os parques nacionais, parques estaduais, e os parques municipais, que são áreas de proteção integral e, portanto, nada ali se pode alterar. No entanto, os parques são o tipo de área protegida que tem como objetivo, além da conservação da natureza, a promoção da educação ambiental e da visitação pública, portanto, do turismo. Então, as minhas pesquisas são exatamente sobre essa relação entre os parques e o turismo e a educação ambiental, aquilo que a gente chama, dentro de um plano de manejo de um parque, de programa de uso público. A minha pesquisa vai nesse sentido, de conhecer como é que tem sido o programa de uso público nas áreas protegidas, para, no futuro, quem sabe, a gente poder melhor qualificar essas atividades dentro dos parques estaduais e dentro dos parques nacionais, para que a gente possa oferecer uma informação de maior qualidade, tanto para turistas, quanto para visitantes, como, por exemplo, para as escolas, que podem usufruir de todo esse ambiente natural protegido. A estudante Daniele Carvalho é uma das colaboradoras do projeto do professor Dave Sansono, que busca analisar e, assim, preservar parques da Mata Atlântica. Então, o nosso projeto, ele abrange o PESME, que é o Parque Estadual da Serra do Mar, que tem vários núcleos no litoral de São Paulo. Então, o projeto do Davis, ele trata do núcleo Psinguaba, que é o Batuba, Caraguatatuba, que é o Caraguá, e Tutinga Pilões, que é o Cubatão. Então, eu estou fazendo o estudo do núcleo de Caraguatatuba. Então, a gente estuda... Todo o plano de manejo, ele tem um programa voltado ao uso público, que o objetivo é a conservação do parque. Então, eles têm que passar conteúdo aos visitantes, para que tenham retorno de conservação quanto à causa ambiental, no caso, a Mata Atlântica, que foi devastada. Então, o que eu tenho analisado no nosso trabalho é essa relação, entre os monitores ambientais, o conteúdo que é exposto, e as pessoas que visitam o parque, a relação com a comunidade também. Como essa questão da Mata Atlântica está inserida nesse contexto? Os escolares, eles, no Centro de Visitantes, que é o Museu do Parque, eles podem ver alguns objetos que são usados para caça de animais, então, isso acaba levando à sensibilização, né? Eles veem também algumas carcaças de animais que foram encontrados mortos, né? Nessas armadilhas. E aí, durante o percurso da visitação da trilha, que é uma trilha mais curta, eles conseguem ver algumas árvores principais da Mata Atlântica, o que sobrou delas, e também eles conseguem ver o Jussara, o palmito Jussara, que está em extinção. Então, muitos deles até têm pais de alunos que sobrevivem da caça ilegal da Jussara, porque ela é ilegal aqui no Brasil, né? Porque ela está inserida na Mata Atlântica. E aí, na hora de ir embora, perceber que eles também passam por um rio, então, na hora de ir embora, eles saem mais sensibilizados, eles saem mais calmos. E aí também tem a relação com a comunidade, né? Que, segundo os monitores ambientais, a relação com a comunidade mudou muito durante esse tempo, que a comunidade vê o parque com mais respeito, entende que aquilo é público, então pode ser usado, mas também tem que ser protegido. Então, é bem interessante. A gente ainda está coletando alguns dados para chegar a algumas conclusões, mas deve perceber algumas mudanças. E além dessas responsabilidades da gestão pública, né, em mapear e cuidar das áreas de conservação, que dica que o senhor daria para o cidadão comum que quer, de alguma forma, ajudar a Mata Atlântica? Olha, na realidade, eu acho que é exigir demais a gente querer que o cidadão comum tenha uma atitude proativa sem que a gente invista na educação. Eu acho que a valorização da floresta e do ambiente, de uma forma geral, passa por investimento pesado na educação básica. Só uma mudança cultural é que as pessoas vão passar a valorizar aquilo que elas não conhecem, né? Então, na realidade, tudo muito desconhecido. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles não tinham um grande apreço pela floresta. Era tudo muito desconhecido. Ao contrário, eles tinham medo. Então, eles queriam explorar. É um pouco do que acontece hoje. As pessoas não conhecem a importância da Mata Atlântica, não conhecem a complexidade e a beleza dessa dinâmica natural que a gente tem no nosso ambiente. Então, eu arriscaria dizer que eu não depositaria muita responsabilidade no indivíduo, mas, sobretudo, na sociedade que deve investir na educação, que, sem isso, dificilmente vai haver uma mudança de postura das pessoas. Elas têm que aprender na escola, sem dúvida nenhuma, que a visita aos parques, né? Mesmo de forma despretensiosa, pode ampliar a valorização desse ambiente natural, mas eu acho que o caminho mesmo, o mais importante, é a educação. Com esta dica, o Eco Ideias fica por aqui. Para saber mais sobre ecologia, acesse o nosso site, www.tv.nest.br barra Eco Ideias. Até o nosso próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto